A Zona Azul, na Gleba Palhano, vai começar a funcionar logo, logo. O Edson Neves está ao vivo conosco porque, inclusive, hoje, a própria CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, marcou uma coletiva para dar detalhes a respeito. A gente já vê aí, Edson, na onde você está, Avenida Ayrton Senna, as placas já foram colocadas, né, Edson? O que você pode relatar, o que você pode antecipar para o nosso telespectador? Exato, Fernando. As placas de sinalização e também os tótens, né, os parquímetros que vão cobrar aí pelo estacionamento rotativo já foram instalados aqui na Avenida Ayrton Senna. Inclusive, esse que está aqui ao meu lado é um dos quatro tótens que foram colocados na Ayrton Senna, desde a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, aqui, beirando o Lago Ingapó, até a Avenida Madre Leone Amilito. De acordo com a CMTU, serão 149 vagas de estacionamento agora rotativo. Quer dizer, essas vagas serão cobradas aí pelo tempo que cada motorista colocar, inserir aqui no tótem ou também pelo aplicativo estacionamento legal. A gente lembra, né, Fernando, que aqui nessa área da Avenida Ayrton Senna, por conta tanto do shopping quanto também dos edifícios comerciais e de outros estabelecimentos, o movimento é muito grande e o motorista, ele sente uma dificuldade enorme para estacionar aqui a depender do horário. A gente percebe, olha, agora, um pouquinho mais das sete da manhã, a gente já vê que tem veículos estacionados aqui, sendo que alguns estabelecimentos comerciais nem foram abertos ao público ainda. Então, assim, em horário de pico aqui fica muito complicado. Lembro também de outro detalhe, Fernando, quando a prefeitura fez aqui o alargamento da Avenida Ayrton Senna, a forma, a disposição ali das faixas de estacionamento, elas mudaram, porque aqui na Ayrton Senna, como é que era, Fernando? Vamos relembrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Era aquele tipo de vaga de estacionamento espinha de peixe. Então, os veículos, eles estacionavam na diagonal aqui, se comparado com o meio-fio. E aí, com o alargamento da pista, teve que ser mudado, então, a forma de disposição do estacionamento, sendo que os carros ficariam, então, em paralelo com a calçada. Então, isso, consequentemente, também diminuiu a quantidade de veículos que poderiam ficar estacionados aqui na Avenida Ayrton Senna. Então, o transtorno que já era grande, por um lado, ficou melhor com o alargamento das faixas, para três faixas, só que aí, para quem precisa estacionar, realmente tem uma dor de cabeça muito grande. Então, e essa questão da Zona Azul, aqui na Gleba Palhano, aqui na Avenida Ayrton Senna, já é um pedido muito antigo das pessoas que usam dos serviços, que frequentam os estabelecimentos comerciais aqui dessa região. Então, como você adiantou, a CMTU marcou uma coletiva para agora de manhã, a partir das 9h15, aqui próximo, onde nós estamos, na Avenida Ayrton Senna, quase próximo aqui à esquina com a rua João Us, para, então, dar mais detalhes a respeito do funcionamento da Zona Azul. Que dia efetivamente vai funcionar? Vai, claro, reforçar aqui a equipe, pelo menos sete agentes já foram contratados para atuar aqui nessa região e, claro, tirar dúvidas aí que nós, profissionais da imprensa, vamos questionar e, claro, a população quer saber a respeito da Zona Azul aqui na Avenida Ayrton Senna.